C4 TV Web Estamos apresentando C4 TV Web Repórter Interligado C4 TV Web Interligada com você Lembrando que dia 2 de junho A partir das 16 horas O terceiro debate O assunto vai ser Sobre educação, saúde E saneamento básico Por falar em Workshop e oficina Você organizou um evento Ali na associação de moradores No MAB E aí veio grupos de São Paulo Grupos de Brasília Qual foi o teu balanço Dentro desse Dentro do movimento Dentro do teu espaço ali Que você ocupa Que é a quadra ali do MAB Que veio a grande massa De Brasília, de São Paulo Queria que você fizesse Fizesse um balanço O balanço foi positivo E eu aprendi com isso Tem que respeitar E tentar entender O que você não compreende Ou pelo menos Aprender Algo de positivo Com aquilo Me falaram Vamos fazer um encontro De cramp Eu falei Meu Deus O que é cramp? Eu não sei o que é cramp Mostraram pra mim O que era Eu falei Pô Isso aí é um break Com alguns movimentos diferentes Não Isso não é break Porque break não é cramp Cramp não é break Mas alguns movimentos aí São de break Não Mas não chama a b-boy não Aquela mesma questão Aquela separação Não chama a b-boy não Porque eu já fui b-boy Eu sei como é que b-boy pensa Eu sei como é que b-boy Se não estiver tocando Break beat B-boy quer armar problema E eu falei Dá Deixa o b-boy pra lá Vamos fazer Vamos ver que bicho dá Fizemos um encontro De cramp Olha Eu aprendi a respeitar Ainda mais Porque é muito gratificante Foi muito bom Entendeu? Infelizmente Mais uma vez Eu não pude contar Com o poder público De novo Mas o encontro aconteceu Foi muito bom Quero agradecer As pessoas Que ajudaram Pra que isso pudesse acontecer Pessoal do sindicato Dos comerciários ajudou Pessoal do sindicato Dos trabalhadores Da construção civil Muito obrigado Por ter acreditado Nessa galera Porque me ficou Mais uma lição Quando você não conhece Uma coisa E você não dá oportunidade Não procura nem saber A pessoa quer te falar Você não quer nem ouvir Não quero nem saber disso aí A coisa mais errada Porque Nem Eu fiz vários encontros De hip hop E assim Eu nunca vi uma galera Fazer as coisas Com tanta animação Quando tinha Enquanto só tinha 10 Estavam todos animados Quando tinha 80 Estavam todos animados Quando tinha 150 Estavam todos animados O pessoal começou Embora O primeiro ônibus De São Paulo Foi embora O primeiro ônibus De Vitória Foi embora O outro ônibus De Osasco Foi embora Só tinha 50 Só tinha 50 Pessoas Continuaram animados Se tivesse rolado A noite toda 10 horas Começou O pessoal chegou Na sexta-feira O encontro Rolou No sábado De 9 da manhã Até as 10 da noite E se eu deixo O som ligado Ficava até meia-noite Uma hora da manhã Pra você ter uma ideia Se faz um evento De b-boy Quando dá uma certa hora Começa a ir todo mundo Embora O grafiteiro Que vem Enquanto tiver tinta Ele tá Acabou a tinta Ele não fica Pra ver o b-boy Não fica Pra ver o rapper Cantar Então eu vi Essa união O cara veio Cantou o rap dele Que foi o ex-barão A galera do Kramp Apoiou Vibrou Com o rap do cara Teve a batalha De Kramp Que eu ainda Não entendo bem Os movimentos Não entendo O significado Mas a galera Vibrava Tanto Torcendo Pros de fora Os de fora Batendo palma Gritando Apoiando Os que eram daqui Certo E Foi um negócio assim Eu aprendi com isso Por que? No momento Eu vi Que os Kramp Se respeitam Quando o cara gritou Tem algum Kramp Aí na casa Era a massa toda Gritando Tem Teve o workshop A galera toda Participou Do workshop Dado pelo cara Que veio de Osasco Pelo cara Que veio de Vitória E o pessoal De São Paulo Participou do workshop Da galera Daqui do Rio Foi assim Que mais me ensinou Entre Fazer Fazer um movimento Hip Hop Por fazer E fazer um movimento Que vai dar um resultado positivo É óbvio que é melhor Fazer um movimento Que vai dar Uma atividade Que vai dar Uma coisa positiva Então hoje eu aprendi isso É preciso resgatar Os valores do movimento Hip Hop Voltar A unificar Essa galera Para que o movimento Volte a ser assim Igual o movimento de Kramp Por que o movimento de Kramp Hoje é separado Do movimento hip hop Porque o próprio pessoal Do movimento hip hop Não aceita Kramp Como dança Na cultura hip hop E aí eles ficam separados Mas eles não estão fracos Separados não A questão é que eles estão fortes Entendeu? Eles estão fortes Eles estão Não, não Não estão fracos não Eles estão fortes Uma questão diferente Eu vi isso Eu vi Eu vi Eu vi isso Assim Na íntegra Então É mais ou menos por aí Acredito que eu fui pioneiro Em estar fazendo isso É A federação de associação De moradores Me deu mais essa alegria De ser o primeiro Do estado do Rio A fazer um encontro Regional de Kramp De todas as As famílias de Kramp Que no break A gente fala Crio Né No 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 E alguns falam gangues Eu falo Eles falam família Então Eles curtiram ali O Kramp Ali como uma só família São Paulo Vitória Rio Osasco São Bernardo São Mateus Gente de vários lugares Da periferia de São Paulo E a galera da periferia daqui E todo mundo Curtiu o mesmo Kramp Então isso pra mim Foi um aprendizado Eu hoje Respeito o Kramp Como cultura Dentro da cultura Hip Hop Porque Volto a dizer O Kramp É um break Melhorado Um break Diferente Que mistura Que mistura Várias coisas Dança africana Balé Tem movimentos ali Que visivelmente É de balé E você que acompanhar A programação Vai perceber isso Legal C4 TV Web Repórter Vamos ao rápido intervalo comercial E voltamos no último bloco Ping Pong do Hip Hop Do TV Web Estamos apresentando C4 TV Web Repórter Interligada com você A C4 TV Web Orgulhosamente apresenta Mais um dos nossos parceiros Se liga aí Todos os sábados Aqui na C4 TV Web Programa Morada da Viola Direto de São Paulo Apresentação Evandro Clove Oi gente Alô Brasil Alô meu povo Hoje eu quero falar Com o estado do Rio de Janeiro Que é uma cidade maravilhosa Pra vocês que não me conhecem Eu me chamo Evandro Clove Sou apresentador Do programa Morada da Viola Nova sensação sertaneja Aqui de São Paulo E é com muita honra E com muita alegria Que eu venho anunciar Pra todos os cariocas A estreia do programa Eu tô nos camarim Cabocada Jumentaiada de prontão E que fiquem com Deus Valeu Saia do chão Um forte abraço E até breve C4 TV Web Estamos apresentando C4 TV Web Repórter C4 TV Web Repórter Hoje recebendo Nosso convidado Genaro Hip Hop Último bloco Vamos ao ping pong Do hip hop Genaro Uma saudade Tempo que o hip hop Ia pra rua E fazia acontecer Chamava mais adepto Pra dentro da cultura Uma tristeza Essa situação Que o hip hop Hoje está aí Esperando alguém fazer Pra que as coisas aconteçam O medo Hip hop Deixar de existir Defina genário Por genário Um cara apaixonado Pela cultura Hip hop Embora hoje Eu não possa Estar mais ativamente Fazendo break Como eu gosto Fazendo muito De vento Treinando giro De cabeça Kik de mão Essas coisas Todas Mas Só de poder Proporcionar isso Ver os moleque Treinando Isso já me faz Sentir assim Um cara Que está dentro Da cultura Na sua opinião Melhor grupo De rapper B-boy Na baixada E grafite Melhor rapper da baixada Pra mim Chama-se Sagat B-boy A gente pode Botar aí uns Quatro Tem B-boy Paraíba Tem O sorriso Também é bom Pra caramba Tem O Cadu Também Dança bem E o Tem Bruno Chaveirinho Tem o 220 B-boy No casu Agora Também é um B-boy Muito bom Também Gosto do estilo Dele B-boy Tem vários Vários Na baixada Sua mensagem Final Hip hop Não se veste Hip hop Hip hop Não é uma coisa Que foi feita Pra você Depender disso Pra ganhar dinheiro Hip hop É uma cultura De resgate social Se o dinheiro Vier Bem vindo Mas o hip hop Tem que ser feito Porque tem que ser feito O poder público Tá aí pra massacrar Ridicularizar Humilhar E usar Quando lhes convém As culturas Da periferia Se deixarmos Eles estão Com a faca E o queijo Na mão Sempre E o hip hop É a única fonte Que o povo Tem Pra que Seja representado Dentro da mídia Ou na praça Pública Ou na rádio Pirata Ou na TV Via internet Online Como você Tá vendo C4 TV Web Repórter Ficando por aqui Muito obrigado Genaro Pela sua presença Por ter passado Coisas importantes Aí pro nosso Público Internauta E A todos vocês Que curtiram A nossa programação Mais de 107 mil Acessos Aqui no canal Da C4 TV Web Estúdio Genaro Mais uma vez Nosso muito obrigado E até a próxima Se Deus assim permitir Interligada com você C4 TV Web Estamos Apresentando C4 TV Web Repórter Interligada com você E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.